Vai malandra, eita louca tu brincando com o bumbum Vai malandra, eita louca tu brincando com o bumbum Tá pedindo, se prepara, vou dançar, presta atenção Se aguenta, se te olhar, descer, quica até o chão Esse rebola gostoso, limpina, me olhando, eu te pego de jeito Só começar embrazando contigo é taca, 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 taca Esse rebola gostoso, limpina, te olhando, eu te pego de jeito Não vou mais parar, cê vai aguentar Não vou mais parar, cê vai aguentar Vai malandra, show me some Brazilian baby, you know I want you Putty bitch, sit a glass on me See my zipper, put that ass on me Dignitized by the way you shake it I can't lie, I'm trying to see you naked I need a baby, I'm trying to spank it I can give it to you, can you take it? Já tô louca, bebendo, tô solto e rouvendo, eu tô vendo Não para, não Vai malandra, eu tô louca, tô brincando com bumbum Vai malandra, eu tô brincando com bumbum Vai malandra, eu tô brincando com bumbum Vai malandra, eu não vou na pôr, eu já não não vim Baby, vai malandra, eu tô louca, tô brincando com bumbum Baby, baby, baby Se rebola gostoso, limpina, me olhando eu te pego de jeito Se começar embrasando contigo é taca, 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 taca Se rebola gostoso, limpina, te olhando eu te pego de jeito Se começar embrasando contigo é... Não vou mais parar, cê vai aguentar Não vou mais parar, cê vai aguentar Throw it back on me, is that Make it clap, yeah, I'm into that Pulling tracks, yeah, I'm into that From the back, yeah, I'm into that Big dog to the kitty cat Young boss, where the millies at In favela, where's Liddy at And the whole Brazilian feeling that Já tô louca, bebendo, tô solto e rouvendo, eu tô vendo Não para, não Vai malandra Eita louca, tô brincando com bumbum Vai malandra Eita louca, tô brincando com bumbum Baby